Durante a sessão plenária desta quarta-feira, deputados apresentaram ofícios a vários órgãos solicitando melhorias para diversas comunidades, principalmente nas áreas de mobilidade urbana e energia. O Poder Judiciário enviou mensagem para a criação de cargos em sua estrutura. Ainda durante a sessão, foram apresentadas prestações de contas de diversos órgãos do Poder Executivo para serem analisados pelos parlamentares. Na tribuna, o deputado Francisco Costa, líder do governo na Assembleia, apresentou proposição para que haja esforço das comissões para a limpeza das pautas, para ajudar na tramitação do Orçamento 2023 na Casa. O orçamento está em discussão ainda na Comissão de Finanças, o relator Franzé, quem está conduzindo esse processo, até mesmo aqui nós estamos buscando entendimento aqui na Casa, para que próximas semanas possamos fazer um esforço maior nas outras matérias que tramitam aqui na Casa, para poder esvaziar aqui os projetos que estão nas comissões, para deixar todos aptos a votação em plenário. Para que uma vez esvaziada essa agenda, todos os deputados possam participar, seja apresentado o relator final, e toda essa discussão para também a votação nas comissões, na Comissão de Finanças da Lei Orçamentária de 2023, para que assim a gente tenha todos os projetos ainda aqui por volta, depois do dia 10, na semana, essa semana, para poder ter condições de votação aqui no plenário. Então, a proposta é que próxima semana avancemos em todas as matérias, nas comissões, na semana seguinte, discutindo focado mais no orçamento, para que toda a pauta possa ser votada aí antes do recesso. O parlamentar ainda falou sobre a sua conversa com o relator do Orçamento Geral da União 2023, o senador piauiense Marcelo Castro. Levamos a princípios, princípios dois pleitos especiais na área da saúde, compreendendo a necessidade de que a estruturação física da rede hospitalar no estado do Piauí vem passando por um processo de melhoria, levamos esse pleito. Levamos também aqui na nossa capital, Terezina, compreendemos que precisamos ter uma melhoria, uma reforma, uma estruturação para atender de forma mais humanizada no hospital Areolino de Abril. Então, apresentamos esses dois pleitos, muito bem acolhidos pelo senador Marcelo, e ele ficou de buscar viabilizar a possibilidade de deixar essas rubricas, essa previsão orçamentária para 2023, para que no exercício do mandato possamos estar cobrando a priorização pelo Ministério da Saúde dessas obras. Ainda na sessão plenária, o deputado Ziza Carvalho apresentou requerimento onde pede a revogação de uma licença que o ICMBio concedeu à plantação de soja em uma área de proteção ambiental na região sul do estado do Piauí. Nós sabemos que é uma área protegida, uma unidade de conservação de proteção integral, um parque nacional, e que há diversas espécies de animais da Caatinga, e o corredor ecológico dessas áreas serve exatamente como uma área de fluxo desses animais, de um parque a outro, e que não comporta, do ponto de vista legal e ambiental, a fixação de empreendimento da magnitude do que foi autorizado pelo ICMBio. Então, o nosso requerimento é para a revogação desse empreendimento, porque impacta consideravelmente o meio ambiente do estado do Piauí, a vida selvagem dos animais, e inclusive a produção econômica da região, que é baseada também na produção e extração do mel orgânico. São Raim do Nonato é um polo produtor desse mel, e nós sabemos que a monocultura da soja utiliza muitos defensivos agrícolas e agrotóxicos que acabam afetando a vida também das abelhas e a própria produção e o assentamento dos trabalhadores e a atividade econômica na região. Então, vamos lá!